Blog Dalva de Oliveira, a rainha da voz. Quem não conhece o Corcovado, não sabe o que é grandeza. Quem não conhece o Rio de Janeiro, não sabe o que é poesia. O céu é lindo e tão estrelado, que a noite parece dia. O céu é lindo e tão estrelado, que a noite parece dia. Quem não conhece Copacabana, não sabe o que é beleza. Quem não conhece o Corcovado, não sabe o que é grandeza. Quem não conhece o Rio de Janeiro, não sabe o que é poesia. O céu é lindo e tão estrelado, que a noite parece dia. O céu é lindo e tão estrelado, que a noite parece dia. Quem não conhece o Rio de Janeiro, não sabe o que é poesia. O céu é lindo e tão estrelado, que a noite parece dia. O céu é lindo e tão estrelado, que a noite parece dia. Blog Dalva de Oliveira, a rainha da voz.